Pernambuco Cultural No ar, a música, as histórias e toda a riqueza da cultura pernambucana Sobindo o acordeão, sofilhos do cangaço Simbora menino! Música Quando nós começa a tocar, o povo pede mais Nós somos filhos do cangaço e mensageiro da paz Quando nós começa a tocar, o povo pede mais Nós somos filhos do cangaço e mensageiro da paz Nós somos nordestinos com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço que abramar se ensinou Nós somos nordestinos com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço que abramar se ensinou Nós somos nordestinos com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço que abramar se ensinou Somos nordestinos com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço que abramar se ensinou Em carreira solo desde 2009, Binho do Acordeon uniu a sua paixão pela música pernambucana E pelo forró, em especial com as de jovens da escola municipal de músicos de Camaragibe Na região metropolitana do Recife Nascia aí o grupo Binho do Acordeon e banda Elas Mais Um Dando uma cara bem popular ao nosso ritmo Binho do Acordeon é o artista convidado do Pernambuco Cultural dessa semana Também neste programa recebemos Francisco Duarte Coordenador de Zoonoses da Secretaria Estadual de Saúde Que vai conversar com a gente sobre como evitar a leptospirose Depois desse período de chuvas e alagamentos em várias regiões de Pernambuco Sejam bem-vindos ao Pernambuco Cultural Nosso amigo doutor Francisco Duarte Um prazer enorme Prazer sempre, nosso E o grande Binho do Acordeon Binho Um prazer enorme sua visita aqui É um prazer estar aqui, seu Ivan Como sempre, estar ao seu lado e aqui na Rádio C É um enorme prazer E a partir de agora, entram em linha direta Com a agência Rádio C de Notícias As rádios Noronha FM, na ilha de Fernando Noronha Págia UFM 104,9 de Afogados da Engazeira Rádio Web Forzeiros PE Rádio Web UPE da Universidade de Pernambuco Rádio Comunitária Conexão Jovem FM de Rio Doce Em Olinda Rádio C Web da Secretaria Estadual de Imprensa de Pernambuco Rádio Mais FM Recife 104,7 de Casa Amarela E Rádio Papacaça FM 102,9 de Bom Conselho No Agreste Meridional do Estado Pernambuco Cultural Eu começo aqui conversando com o doutor Francisco Duarte Doutor Francisco Duarte Mesmo com a redução de registros de casos de leptospirose em 2019 Em Pernambuco, os riscos da doença continuam preocupando a Secretaria Estadual de Saúde? Com certeza, não podemos baixar a guarda A leptospirose é uma doença endêmica no Recife e região metropolitana E é de suma importância que as pessoas continuem acondicionando bem os seus alimentos Sempre tem em casa água sanitária E eu começo a minha fala dizendo o que eu sempre falo da solução clorada que a gente ensina para a população Por exemplo, a gente pega um copo de água sanitária para 20 litros de água Faz essa solução para fazer a desinfecção da casa Frutas, legumes e verduras Então é muito importante a gente sempre ter em casa água sanitária Porque é uma ferramenta importante no controle da doença Doutor Francisco Duarte E como se dá a contaminação das pessoas pela leptospirose? A maioria das pessoas se contamina em contato com a água, com a orinha do rato Os roedores, eles são os principais reservatórios da leptospirose Então o rato, ele tem uma característica de urinar não só no local Ele urina em pequenos jatos Com isso, ele contamina grandes áreas Então mistura a água das enchentes Mas ao meio dos ratos, então é uma situação que favorece muito a contaminação Então muitas vezes as pessoas dizem que tem que ter um ferimento na perna, na pele Não, a leptospirose também penetra em pele íntegra Então se você tem contato com essas águas Faça sempre, quando chegar em casa Lava com água e sabão bastante as partes afetadas E passa aquela solução de água clorada que eu ensinei Um copo americano de hipoclorito de água sanitária para 20 litros de água Isso é que nós recomendamos Agora eu volto aqui a conversar com o amigo Binho do Acordeon Temos aqui música sempre de boa qualidade Isso é muito bom Claro, já vi várias vezes, é muito bom isso Binho do Acordeon Binho, você cantou uma música na abertura desse programa com o título Filhos do Cangaço É de sua autoria? Quem é o compositor? Isso, seu Ivan Essa música é a música que nós trabalhamos Binho do Acordeon e o Forró Elas Mais Um É de autoria do compositor Edilson Rufino de Camaragibe A gente teve a honra de gravar essa grande letra dele Essa grande música Porque música para o sertanejo, música para o forrozeiro Tem que ser a música que toca no coração E a música que nos faz lembrar do pé de serra Mas o pé de serra não é apenas aquele sanfona, zabumba e triângulo Nos faz lembrar do pé da serra mesmo Quando zabumba, sanfona e triângulo tocavam embaixo De um pé de caju, um pé de jaca Esse é o verdadeiro pé de serra E dizia, menino, vai lá dentro Pega o café coado e vamos fazer o forró Beleza, né? Aí Gonzaga dizia, lá no meu pé de serra Deixa ele ficar meu coração Beleza Ô Binho, você tem um grupo chamado Grupo Binho do Acordeon e Banda Elas Mais Um Isso, seu Ivan Eu tenho aí 25 anos na estrada Inclusive a gente acabou de gravar um DVD De 25 anos de forró Nesses 25 anos de forró eu já acompanhei muitos artistas Tive o prazer de dividir o palco com muitos artistas Ira Caldeira, Petrúcia Mourinho, Maciel Melo, Bandas de Forró Rabo da Gata, Guardiões do Forró E há 9, 10 anos eu decidi tomar o impulso da carreira solo E aí criei o nome Binho do Acordeon, que já é o meu nome Enfatizei o nome e juntei ao nome da banda que me acompanha Que são esses músicos excelentes Ficou Binho do Acordeon e o forró Elas Mais Um Por sinal está aqui Flavinha Ferreira Flavinha Ferreira Que por sinal é minha esposa Flavinha é um prazer enorme Prazer todo meu, viu? Todo meu E então tem Flavinha e a outra cantora, como é o nome? Na verdade a composição da banda Por isso que é Elas Mais Um Eu seria o Um, né? Um que vale por dois, né? Porque ele é grandão, né? Não é o Francisco? É a gordinha, né? Com certeza Vamos cuidar, vamos cuidar dessa saúde, hein? Cadê as caminhadas? Olha o triglicerídeo, olha o colesterol Aí cantava junto a mim Minha esposa, que hoje ainda canta Flavinha Ferreira E a Amanda, que é uma cantora de paudalho Chamada Amandinha Então aí, a Amanda foi fazer o projeto solo Mas o nome da banda ficou Binho do Acordeão e o Forró Elas Mais Um E você trouxe aqui o Marcelo Zabumba, né? Rodrigo Macarrão Triângulo E tem o Fábio Reis no baixo Isso E também a produção é de... De Jaumir De Jaumir É o camarada que faz tudo nos bastidores E essa banda surgiu lá em Camaragibe Você é de Camaragibe? Eu sou natural de Santo André, São Paulo Mas cheguei em Camaragibe com três meses de vida Então, eu me considero um cidadão camaragibense E essa banda, ela surgiu a partir de um projeto social Que tenho, que é formar novos músicos Na cidade de Camaragibe Inclusive, sou presidente da Associação de Cultura e Arte Dos Músicos de Camaragibe E todos os músicos que tocam comigo Foram formados por mim Quer dizer, todos esses músicos que fazem parte da sua banda Todos são de Camaragibe, né? Alguns eu trouxe de fora O Rodrigo Macarrão, ele veio de Feira Nova Mas o resto, todos eles são de Camaragibe A exceção do Marcelo, o Zabombeiro Que é de São Lourenço Mas eu tive o prazer de todos eles participarem Da nossa escola de música lá E hoje, todos eles são músicos profissionais Porque Camaragibe tem uma tradição de bons sanfoneiros Rapaz, eu tenho o prazer de dizer Que há uns 10 dias atrás Eu dividi palco com Beto Ortiz Que é meu vizinho E eu tenho outro vizinho do lado esquerdo É um do lado direito, outro do lado esquerdo Chamado Cezinha do Acordeon Então você vê, Camaragibe, fora Binho do Acordeon A gente tem Beto Ortiz, tem Cezinha do Acordeon Tem Seu Bibiu, que foi o propulsor de todos os sanfoneiros lá Seu Bibiu, onde ele estiver Ele está abençoando todos os sanfoneiros Que é considerado, quer dizer, o professor de todos vocês Temos Jota do Acordeon, seu Jota, né? É, então um abraço a todos, hein? Pernambuco Cultural Estou eu aqui nesse dia, assim, para não passar mal Junto e reunido com todo mundo Para falar de um programa arretado Chamado Pernambuco Cultural Um programa que lhe digo, assim, do jeito que é para a minha vez Que é transmitido pela minha querida agência Rádio Sei Da Secretaria Estadual de Imprensa Assim, desse estado bem astuto Do meu querido e valoroso estado de Pernambuco Um programa que lhe digo, assim, por conta da pista Que vai valorizar todo mundo Todo e qualquer artista Que sabe fazer poesia, assim, do jeito na métrica O velho, o cantador, o compositor, o poeta E que é conduzido, às vezes que tanto faz Por ninguém, nada menos do que meu querido Ivan Ferraz Que lhe digo, com toda certeza, assim, do jeito que dá Tem muita história na vida Junto com Luiz Gonzaga Eita, rapaz, esse caba sabe contar Então, quero convidar você, assim, com todo carinho Às vezes com participação do nosso querido Rui Sarinho Para dizer para todo mundo Prestando bastante atenção Liga o teu rádio Ou escuta com coração Porque, afinal de contas, lhe digo Assim, para não passar mal Eita, programa retardo É esse tal Pernambuco Cultural E aí, para terminar Dizendo com todo carinho Não se esqueça que sou poeta O meu querido De repente, Tonho Então, na vida se diga Do jeito que se aprende É só não errar desse limoerense O querido Tonho Mendes Pernambuco Cultural Binho do Acordeão Binho, vamos encerrar esse bloco Com mais uma música Você aqui sugeriu Açúcar no Café De quem é essa música? Essa música é de um compositor paraibano Pense em um compositor Antônio Barros Quando se fala em Antônio Barros Isso é céu É uma dupla, né? É uma dupla dinâmica Grande sucesso, né? Então, vamos ouvir essa música, né? Encerrando esse bloco Vamos embora Agora eu vou colocar açúcar no café Eu danço com ela Eu danço com ela de chinela E ela também de chinela A gente faz a poeira levantar Pega ela e caia o chamego da bolete A gente tá na festa já botando pra quebrar Como tá dizendo que tá bom Que tá bom Até o dedão do pé E a gente faz aquele passo Minutinho no escuro Agarradinho com a açúcar no café E a gente faz aquele passo Minutinho no escuro Agarradinho com a açúcar no café No café No café A gente no escuro Com a açúcar no café No café No café Olha o porra Só é gostoso Quando tem muita mulher E quando tá eu e ela Arrastando o pé Agarradinho com a dinheiro Que eu nem vejo Só segue todo jeito Bota açúcar no café No café No café A gente no escuro Com a açúcar no café No café No café A gente no escuro Com a açúcar no café E tome forró E aguardem que eu volto já Com o Pernambuco Cultural Estamos apresentando Pernambuco Cultural Voltamos a apresentar Pernambuco Cultural Oh minha morena Só danço contigo Se for no cheio Morena forrozeira Do cangote suado Tô ficando arriado Por você meu bem E nesse rebolado Gostouzinho que sacode Nesse boli boli Nesse vai e vem Igual a sua da gente Chega a lateja E a gente só deseja Passar bem Com você meu bem Xê-nhê-nhê 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 Com você meu bem Xê-nhê-nhê 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 Quem foi a cidade de gente Que inventou o forró Reza morena Levanta a porta Ela é um artista Trabalhou bem E a morena forrozeira É de quem quiser Disposto pra ganhar no jim Xê-nhê-nhê-nhê 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 E vou fazer tudo Pra ganhar no jim Xê-nhê-nhê Xê-nhê-nhê-nhê Xê-nhê-nhê E vou fazer tudo Pra ganhar no jim Música E tome forró! Estamos de volta com o Pernambuco Cultural, hoje aqui com os convidados, Binho do Acordeão, sanfoneiro, cantor, compositor e Francisco Duarte, coordenador de zoonoses da Secretaria Estadual de Saúde. E a gente continua aqui nesse programa maravilhoso, um bom papo e eu vou conversar agora com Binho do Acordeão. Binho, então fale sobre essa música que nós ouvimos aí, abrindo este bloco, Xenhenhen. Essa música Xenhenhen também é uma música do grande compositor Antônio Barros. Porque assim, me perguntam muito, por que você trabalha compositores tão antigos? Aí eu digo sempre, porque o forró pé de serra, o forró raiz, não tem idade. Assim nos deixou o ensinamento Luiz Lula Gonzaga, que levou o nosso Nordeste para todo o Brasil. Eu me inspiro muito nos dois trios que fundaram o forró, que é o trio nordestino e os três do Nordeste. Muito bem. E uso até hoje, feito o senhor sabe, estou na sua frente aqui no programa de rádio, mas estou vestido a caráter com a camisa de chita e o chapéu que Dominguinho nos consagrou. E levando nossa bandeira do Pernambuco para todo mundo. Então, forró do Xenhenhen, de Antônio Barros, não podia ficar de fora desse nosso DVD de 25 anos. Quando eu comecei a gravar e fazer as pesquisas, só dava Antônio Barros e Cercel, Antônio Barros e Cercel, Antônio Barros. Não que os outros compositores não tenham. Tenho muitos compositores feito Petrúcia Mourinho, Anchieta Dali, muitas músicas deles. Muitos compositores dessa nova geração. Mas Cercel e Antônio Barros estão aí. É açúcar no café, Xenhenhen, é forró do poeirão. É muita música. Muita coisa boa, não é, Francisco Tuarte? É maravilhoso. Eu, como do Nordeste, sou fã do forró. E é o seguinte, a minha pergunta, se eu me permite, para o senhor Ivan, você não tem nada do nosso querido Jax do Pandeiro? Pelo amor de Deus, é uma música que a gente vai até, ficou eternizada, e se no show eu não cantar, muita gente diz, rapaz, não vai descer do palco. Música eternizada para o Jax do Pandeiro. Eu fui para Limoírio e gostei do forró de lá. Eu vi um caboclo brejeiro tocando sanfona entrei no forró. Fantástico. Pernambuco Cultural. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, nós estávamos aqui mostrando o nosso trabalho, e parabenizar toda a galera da rádio, sei, todo o pessoal, esse programa maravilhoso que está dando oportunidade a diversas pessoas de estar se projetando a nível de Estado que é ouvido de Recife até Araripina, e parabenizar também nosso amigo Ivan Ferraz pelo excelente trabalho, esse ícone da voz pernambucana, da voz nordestina, que não deixa a nossa cultura pernambucana realmente, a nossa cultura de raiz, a nossa cultura nordestina, o forró, o baião, música de viola, não deixa isso cair, beleza? Eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos vocês. Eu sou o Wilson Teixeira, faço parte do Instituto Inclusivo Sons do Silêncio. Pernambuco Cultural. Agora eu volto a conversar com o nosso amigo Dr. Francisco Duarte. Doutor, é o seguinte, nesse período de chuvas é quase impossível as pessoas andarem nas ruas e não colocarem os pés nas águas de chuva misturadas com as de galerias e esgotos. Que cuidados devemos ter? Com certeza, né? Recife é abaixo do nível do mar e tem muitos alagamentos. Se você vai sair de casa, sempre sair com sapato fechado, sempre sair realmente com tênis e aí eu aconselho colocar dois a três sacos plásticos amarrados nos pés, tá certo? Porque você vai ter contato com a água, quando você chegar no trabalho você tira e sempre a gente ter a questão do hipoclorito. Teve contato com a água, faça a solução clorada e passe nas pernas. Isso é onde teve contato. Então, assim, nesse momento, quem não tem uma bota plástica fechada, o saco plástico vai bem. Vamos utilizar saco plástico amarrado nos pés. E aí eu pergunto, quais os principais sintomas sintomas da leptospirose e o que devemos, o que deve ser feito se a pessoa for acometida por ela, por essa doença? A leptospirose é uma doença que se assemelha muito às arboviroses, à dengue, à chikungunya. Então, geralmente, você tem febre, dor de cabeça, mal-estar e uma dor na batata da perna, que a gente chama de panturrilha. É uma das características. Quando você tem esses sintomas, é porque você, se você teve contato com água de sete a quatorze dias, você deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Lá o médico vai fazer uma avaliação e vai solicitar um exame para a leptospirose que nós, no nosso laboratório do estado, o LACEM, fazemos. Então, se você teve contato com água, de enchente, ou foi desentupir um esgoto, uma galeria, você teve febre, um mal-estar, procura a unidade de saúde. Esse é o mais correto. E agora eu volto a conversar com o Binho do Acordeon aqui no programa Pernambuco Cultural. O grande amigo Binho lá de Camaragibe, não é, Binho? Isso, seu Ivan, Camaragibe, Pernambuco, cidade boa, área metropolitana de Recife. Pois é, Francisco Duarte, você sabe que Camaragibe é uma terra de grandes músicos, grandes sanfoneiros. Sobe agora, não sabia dessa grande importância de Camaragibe, do celeiro, do forró, não. É bem próximo aqui, é região metropolitana. Isso é muito bom para a gente, não é? Quando falamos em cultura, seu Ivan, podemos dizer também que Camaragibe, mais precisamente, a área que eu moro, que é a vila da fábrica, é a vila operária mais antiga da América do Sul. Mais um detalhe, né? Importante para Pernambuco. Porque se o camarada não conhecer a cidade onde vive, ele não conhece a cultura. Muito bom, para Pernambuco e Camaragibe. Isso, seu Ivan. E foi lá onde nasceu toda essa sua história musical. Isso, meu pai, eu costumo dizer que, conhecido lá como Geraldo do Mel, eu queria até mandar um abraço para o meu pai, Geraldo do Mel e Dona Marli, né? Minha filha Sabrina, que tem seis anos, já é criada dentro do estúdio, já está vindo nessa, já é a geração depois da minha, da música, viu? Meu pai, um cidadão muito esforçado, tinha duas casinhas de aluguel, fez um, vamos dizer, no ditado popular do Matuto do Pé de Serra, fez um rolo, um acordo com o inquilino dele, que o inquilino trocou três aluguéis por um teclado e uma bateria. Mas o senhor sabe que quando está no sangue, chegou o teclado, chegou a bateria, eu toco o teclado, toco a bateria, mas a sanfona, eu olhava para ele, ele dizia, mas rapaz, um dia eu quero ter uma sanfona. E aí, meu pai comprou uma sanfona, na época, por 800 mil réis, 800 reais. E eu comecei com aquela sanfona e só saía o seguinte, o senhor lembra daquela música? Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, na minha sanfona não saía o tengo, lengo, tengo, só saía o vaqueiro, o vaqueiro já tinha morrido, já tinha enterrado, porque só saía e meu pai perguntava, rapaz, não sai nada, não sai nada. Até que um dia eu consegui tocar a minha primeira música depois de 15 dias, que foi O Caboclo Sonhador e essa música onde eu passo eu dedico a meu pai, inclusive no DVD ela é dedicada a meu pai, porque foi o grande propulsor de minha carreira. Parabéns, que história é bonita, não é? Muito bacana, eu acho que esse pessoal novo precisa sempre escutar o seu exemplo, não é? Obrigado, importante. Então aí você coloca no repertório a Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, essa turma, né? Da antiga, vamos dizer assim, e essa geração nova também, não é? De compositores. Isso, Servão. O que é que acontece? Eu acredito que a música ela é uma grande universidade para todos que vivem a própria música, propriamente dito, né? Então a gente não pode deixar de lado que as coisas elas vêm numa mutação, elas vêm evoluindo. Isso a gente sabe, mas não é porque tudo está em evolução que a gente vai esquecer o que foi feito de bom no passado. Então eu tenho 35 anos, tenho 25 anos de estrada, mas no meu repertório acho que 90% é Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Anchieta Dali, Petrúcia Mourinho, Antônio Barros, Cé Cel, Chico Bezerra, que inclusive minha esposa Flavinha vai ter a oportunidade de cantar uma canção muito linda, Chico Bezerra, chamada Se Tu Quiser. Mas também a gente dá ênfase aos novos compositores, como eu tenho muita música no meu repertório de Dogeval Dantas, cearense, de primeira qualidade e que tem aí cerca de 200 músicas gravadas por todas as bandas. E que está aí um sucesso, né? Um sucesso tremendo. Eu queria até mandar um abraço para o meu amigo Dogeval Dantas que eu conheço pessoalmente. Sanfoneiro e compositor de primeira qualidade. Quer dizer, não só pela qualidade do trabalho, mas porque eu acho que o público, quando você vai fazer o seu show, também eles pedem. O público pede a música do Dogeval Dantas. Pede, sim. Todos esses outros compositores, né? Pede, sim. E a gente tem que ter na cabeça o seguinte, o público, ele é o consumidor final. Então, nós, como prestadores de serviço, que queremos ser reconhecidos, temos que agradar sempre o nosso público. Só assim, a gente, música, ela não se desce igual abaixo. Ah, porque eu tenho dinheiro, tenho capital, eu vou estourar na música. Não. A música chega o dia de acontecer e se chegar o dia de acontecer, você estiver preparado, estiver com a qualidade musical, vai acontecer seu dia. Então, vamos agora encerrando este bloco com a música Canto da Ema, que, por sinal, nós conversamos bastante sobre Jacques do Pandeiro, não é? Sou apaixonado por Jacques do Pandeiro. Jacques do Pandeiro, inclusive, estourou o Canto da Ema, mas o compositor é João do Vale. João do Vale. Pois é, é sempre bom a gente lembrar, não é, não é, o compositor. Então, vamos ouvir o Canto da Ema com o Binho do Acordeão e o seu grupo musical. Vem comigo no Canto da Ema, Os Amigos do Forró! A Ema gemeu no tronco do Jurema A Ema gemeu no tronco do Jurema Olha que a Ema gemeu no tronco do Jurema A Ema gemeu no tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você não sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu fico triste, meu amor é muito cedo, muito cedo, meu vizinho pensa como se acaba Vem, morem! Vem, vem, vem me beijar me beijar dar um beijo dar um beijo me beijar acabar Vem, morem! Vem, vem me beijar me beijar dar um beijo dar um beijo me beijar acabar E aguardem que a gente volta já com mais Pernambuco Cultural Estamos apresentando Pernambuco Cultural Voltamos a apresentar Pernambuco Cultural Essa música eu queria chamar pra cantar comigo quem já está no palco na minha vida e no meu coração O amor da minha vida Flavinha, minha esposa Vamos embora! Obrigada, meu amor! Meu amor, quando eu te beijo Fico a suspirar Porque é que tu não vê Que eu viva a te esperar Meu amor, quando eu te beijo Fico a suspirar Porque é que tu não vê Que eu viva a te esperar Passarinho na gaiola Vive sempre a cantar Passa fome, passa sede Sem pedir e sem reclamar Mas existe a diferença Passarinho eu não sou Minha fome, minha sede É teu carinho, é teu amor Mas existe a diferença Passarinho eu não sou Minha fome, minha sede É teu carinho, é teu amor Meu amor, quando eu te beijo Fico a suspirar Porque é que tu não vê Que eu viva a te esperar Meu amor, quando eu te beijo Fico a suspirar Porque é que tu não vê Que eu viva a te esperar Dizem que a sorte é cega Só agora acreditei Porque fui gostar de ti Meu amor, isso eu não sei Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim Me machucando o coração Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim Me machucando o coração Uma salva de palmas Para a Flavinha, rapaz Estamos de volta com o Pernambuco Cultural E antes da gente voltar a conversar Com os nossos convidados Vamos à primeira parte Da Agenda Cultural da Semana Com Tarsila Castro É com você, Tarsila Castro Programe-se Olá, Ivan Olá, amiga e amigo ouvinte Estamos chegando com mais uma agenda Do nosso Pernambuco Cultural A sexta-feira Está repleta de atrações Em Pernambuco, Ivan Forrozeiros De todas as regiões do Estado Celebram o ritmo nordestino Em todos os seus sotaques No sábado, dia 28 Na Praça do Arsenal, no Recife Com apresentações Da Bandinha Junina Veneno Toinho do Baião Zequinha dos Oito Baixos Forró de Matulão Trio Lagoa Grande E Joquinha Gonzaga Às 7 horas da noite O espetáculo é gratuito E será apresentado No encerramento do Desfile das Bandeiras Juninas Eita, Ivan Ferraz No sítio da Trindade Na rua Gilberto de Carvalho Número 292 No Recife Quem vai estar lá é você E o forró continua Também com os cantores Josiu do Sá Fabiana Azevedo de Menezes E Santana Às 7 horas da noite Com entrada gratuita Na sala de reboco As apresentações Ficam por conta do trio Sanfana do Povo César Miquiles e Transversal No forró Zé de Teté Luiz Paixão Banda Expresso do Recife E o trio Magia do Sol A partir das 6 horas da noite A sala de reboco Fica na rua Gregório Júnior Número 264 No Recife Os interessados Podem ligar para o número 8132287052 Para saber outras informações Na véspera da festa de São Pedro A partir das 5 e meia da tarde Também tem muita música No Pato de São Pedro No evento Se apresentam a quadrilha Matutinho Dançante As cantoras Isaá E Ira Caldeira A banda Quinteto Violado Apresentando 100 Anos Jackson do Pandeiro E os cantores Rogério Rangel E Azulinho Esse foi o primeiro bloco Da nossa agenda Agora é com você Ivan Obrigado minha amiga Tarsila Castro E eu volto a conversar Com o doutor Francisco Duarte Duarte é o seguinte Que orientação Pode ser dada Às pessoas Que trabalham em serviços Que exigem contato Com água de chuva Lama das ruas Ou com o lixo É muito importante O que a gente chama Dessas pessoas Terem os seus EPIs Que são os equipamentos De proteção individual Então o equipamento De proteção individual Ele deve ser fornecido Pelas firmas Se ele trabalha na prefeitura A prefeitura tem que fornecer A iniciativa privada também Então assim Sempre ter o EPI A bota A luva Tá certo Os exames médicos Periódicos É muito importante Essa questão que você falou Professor Porque a gente não pode Só esperar pelo poder público Então o controle da leptospirose Passa pelo armazenamento Correto do lixo Para que a gente Não jogue lixo fora Ensacado A gente precisa também Acondicionar bem Os nossos alimentos Para que o rato Não tenha acesso Limpar os nossos terrenos Fazer o saneamento ambiental Da nossa casa Então a gente não pode Só esperar pelo poder público As pessoas podem E devem colaborar também Nessa situação Que beleza Todas essas orientações São muito importantes Que a gente anote Tudo isso E eu ainda pergunto O seguinte Como deve ser A limpeza das casas E outros ambientes Invadidos por inundações A gente primeiro faz Aquela solução Que eu vim repetindo Um copo de água sanitária Para 20 litros de água Então você lava Tira a lama Lava o ambiente Com bastante sabão E água Depois passa Essa solução Eu gosto de salientar Que a leptospira Professor Ela fica na lama Então muitas vezes Quando a água Sai Mais a lama fica A leptospira Está aliviável Então tem que ter cuidado Tirar essa lama Lavar com bastante água E sabão E em seguida Passar essa solução Clorada Que eu já falei Agora eu volto A conversar Com o Binho do Acordeão E o forró Aqui está bom demais Não é? Forró aqui é pesado Francisco Duarte É bom demais Literalmente pesado Que beleza Então vamos agora Conversar Binho do Acordeão Também com a sua esposa Está aí do seu lado Que é Flavinha Ferreira Flavinha Como é participar Dessa banda Ao lado do seu esposo Binho do Acordeão E toda essa equipe Eu me sinto muito feliz Por conta que é meu esposo E eu amo o que eu faço Então todo esse repertório De Jacques do Pandeiro Luiz Gonzaga Essa nova geração De compositor Você tem Esse repertório Também mantém Tenho com certeza E tudo Ele que escolhe Né amor? É A gente Na verdade assim Ela chega pra mim E diz assim Amor Essa música é muito bonita Vamos colocar no repertório Eu digo Vamos ouvir O que é que você acha? Quando a gente escuta É uma música Que dá um levante Na nossa cultura Vamos colocar Vamos colocar Porque tem música Que ela canta Que foi feita pra homem Mas a gente coloca Na voz dela também Que aliás É uma voz Diga-se de passagem Muito bonita Sra. Ivão Obrigada Eu queria saber Se o senhor me permite Fazer uma pergunta ao doutor Sim Vamos lá Doutor me diga uma coisa É uma pergunta Minha mesmo Em nossa residência Tomamos muito cuidado Nas laterais Nos quintais Sempre estamos Colocando lá O cola rato Pra pegar os ratinhos Pequenininhos Não colocamos veneno Porque aí tem criança em casa Mas a gente tem uma piscina lá E essa piscina É um tanquezinho Porque o pobre não tem piscina O pobre tem um tanque A gente trata bem A gente coloca O cloro em pastilha A gente coloca A barrilha O sulfato Só que a gente tem Uma preocupação muito grande Porque Como piscina é uma área aberta Se o danado do rato Mergulhar na piscina ali E fizer o xixi dele Na piscina Ela está sendo tratada Tem algum perigo Ou algum risco? Não O risco aí É mínimo Agora você sempre tem que estar Com essa água Com um bom nível de cloro Essa água tem que estar Sempre sendo bem tratada O pH tem que estar lá em cima O pH está certo Porque a relação pH e nível de cloro É importante Para a leptospira Não sobreviver É claro que um rato Em si O ideal é que você Esvazie a piscina Coloque uma água nova E faça o tratamento Certo? E sempre fechar Como você está falando Porque realmente Um rato em si Ele elimina a leptospira O risco é baixo Mas A nossa conduta É esvaziar a piscina Fazer uma lavagem Bem boa das paredes Encher novamente Clorar essa água A tratar E se possível Sempre deixar ela coberta Porque o rato chega E ele quer dar Aquele mergulho também Os ratos Que transmitem leptospirose Essa rata asana de esgoto Ela nada muito bem Ela é uma excelente nadadora Então a piscina Para ela também é interessante Que bicho safado Então Tem que ter cuidado São cuidados básicos Bastante importantes Quer dizer Não apenas No período assim De inundações Mas Sempre 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 Esse cuidado com a piscina Então Uma orientação muito importante Para todos nós Já tomava cuidado Servão Agora eu vou tomar Mais ainda Binho Binho Uma curiosidade aqui O seu grupo é Grupo Binho do Acordeão E banda Elas Mais Um Isso Aqui a gente está vendo A sua esposa aqui Que é a Flavinha Isso Continua Elas Como é que está aí Agora é o seguinte Vamos partir para Eu gosto de falar No nordeste inês Certo Hoje quando eu entro Na van Chega a me dar Uma tristeza Eu fico feliz Porque eu vou tocar Mas quando eu olho Para trás É uma atuia De homem Olha É mais De mais Dentro daquele carro Aliás A voz feminina Não forró São poucos A gente tinha Marinês Grande Marinês Precisa aumentar Esse contingente feminino Assim Inclusive Acho que Uns cinco dias atrás Tive a oportunidade De acompanhar A fornozeira Catelemos Muito bem Teve aqui com a gente Grande cantora Pronto Então o que é que acontece Irmã Bindo o acordeão E forró Elas mais um Porque quando começamos Eram duas cantoras E eu puxando O folo No acordeão Então era Flavinha E Amanda Amanda se desligou Mas a gente manteve O nome do grupo Olha Você abriu o bloco Com A Sorte é Cega Isso É um sucesso De Luiz Gonzaga Não é isso? É A Sorte é Cega Foi divulgada E Muito bem divulgada E nosso Luiz Lula Gonzaga Levou para todo mundo O conhecimento Da música Certo? Mas a música em si A composição É de Zé Gonzaga A Sorte é Cega É um dos grandes sociais Não é do Luiz Gonzaga É de Zé Gonzaga Mas Todo o universo Conhece A Sorte é Cega Por Luiz Gonzaga Nosso eterno Rei do Baiano Então Agora tem outra música aqui Que é O Filho do Dono Que você escalou Para encerrar esse bloco Essa aí É de um amigo meu Amigo seu também E que está fazendo Muito forró Com a gente aí Por essas estradas O grande Petrúcio Amorim Lá de Caruaru Eita daná É uma música também Muito bonita O Petrúcio é um grande compositor Ele diz que não é visionário Nem é profeta Mas também é filho do dono E O senhor sabe que na nossa seca aí Boi com sede Bebe lama É o único jeito de sobreviver Na falta da água É a lama e o cacto Então vamos ouvir Filho do Dono Pernambuco Cultural Eu também sou filho do dono Flavinha Não sou profeta Mas o diário desse mundo Tá na cara Sou viajante da boleta O destino Sou mais um filme É tesouro e na navalha Levando a vida Tira o verso na cartola Chora a viola Nesse mundo sem amor Desigualdade Rima com a hipocrisia Não tem verso nem fozinha Que console o cantador A natureza na fumaça Se mistura Morre a criatura E o planeta sente a dor E o desespero No olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos Pra não ver Televisão de fantasia E violência Aumenta o crime Cresce a fome do poder Boi com sede Bebe lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dona do mundo Mas tenho culpa Porque sou filha do bom Boi com sede Bebe lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dona do mundo Mas tenho culpa Porque sou filha do bom E aguardem que eu volto já Estamos apresentando Pernambuco Cultural Voltamos a apresentar Pernambuco Cultural Se tu quiser eu invento até o vento Pra inventar o amor Se tu quiser eu invento o vento Pra inventar o amor Numa chuva bem chuvida Pra chover pé de fulor Pra tu ficar cheiroso E me dançar mais eu Se tu quiser Poema ou poema Bem cheio de rima Acendo a estrela Mais bonita lá de cima Faz tudo o que puder Pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu crio um sentimento Pra gente se amar Descubro um jeito novo De te abraçar De beijo com beijo Que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer Que eu irei correndo É só me avisar Que tu tá me querendo E o mundo vai saber O que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer Que eu irei correndo É só me avisar Que tu tá me querendo E o mundo vai saber O que é um grande amor É só me avisar É só me avisar Que tu tá me avisar Que tu vai me avisar É só me avisar Que tu vai me avisar Que tu vai me avisar Estamos de volta Com o Pernambuco Cultural E antes de continuarmos a nossa conversa com os nossos convidados, vamos à segunda parte da Agenda Cultural da Semana com Tarsila Castro. É com você, Tarsila Castro. Estamos de volta com o segundo bloco da Agenda Cultural. No sábado e no domingo também tem muita coisa boa rolando em Pernambuco. No sábado, dia de São Pedro, as três primeiras colocadas no concurso Eu Amo Minha Rua e da Coração Junina, recebem vários shows de forró como prêmio. A rua Exposicionário Teodoro Saquiva, no bairro de Dois Unidos, foi a grande vencedora. Receberá shows de Adiel Luna, Forrozão Maia e o trio Maia e Cuia. E você, Ivan Ferraz, também faz a festa na rua Jornalista Campelo Júnior, em Água Fria, segunda colocada da competição. Também se apresentam a cantora Fabiana Pimentinha e o trio Virgulino. A primeira travessa se irige no Alto do Mandu, também na Zona Norte do Recife, terceira colocada no concurso, recebe os shows do Expresso do Forró e de Aloysio do Acordeon. E você, Ivan Ferraz, comanda a festa no Espaço Cultural Dominguinhos, no bairro do Engenho do Meio, também no sábado, dia 29, com apresentações da banda de forró Pé de Serra Chinelo Rasgado, Marcelo Assis, Chico do Acordeon, Bia Carvalho e Manuelzinho do Acordeon, das três horas da tarde às oito horas da noite. No sábado e no domingo, no sítio da Trindade, a partir das sete horas da noite, o forró continua. No sábado, Teresinha do Acordeon, Salatiel Camarão, Maestro Forró e Folha Soprado e banda Fulô de Mandacaru animam a festa. Já no domingo, o show fica por conta da família Salustiano e a Rabeca Encantada, Genival Lacerda e Novinho da Paraíba. Uma boa sugestão cultural também, Ivan, são as oficinas oferecidas pela Escola Municipal de Arte João Pernambuco, na Rua Barão de Muribeca, número 116, no bairro da Várzea, no Recife. Serão oferecidas oficinas para jovens, adultos e crianças, com as modalidades artes visuais, canto coral, dança brasileira, dança contemporânea, música e teatro. Os interessados podem se inscrever do dia 1º ao dia 12 de julho. O atendimento é das oito da manhã ao meio-dia e das duas da tarde às sete da noite. Para outras informações, os interessados podem ligar para o 81-3355-4093, repetindo, 81-3355-4093. Ivan, semana que vem, volto com outras sugestões. Agora segue esse programa que está bom demais. Obrigado, minha amiga Tarsila Castro. Eu volto a conversar aqui com o Binho do Acordo Ambion. Prazer enorme aqui a sua presença. Então fale sobre shows, você e sua banda. Ó, professor Ivan, eu queria registrar, antes de falar de nossa agenda, que foi muito boa no São João, né? O São João foi muito bom pra gente, a gente não tem o que reclamar. A profunda admiração que eu tenho pelo senhor e pelo espaço que o senhor... Muito obrigado, amigo. Sempre está abrindo aí pra Binho do Acordeon e o Forró Elas Mais Unha e pra todos os nossos forrozeiros. Sempre as suas ordens, viu, Binho? O mês de junho, eu acredito que pra o forrozeiro é o mês que é o mês-chave. Mas a gente veio tocando maio, junho, e foi um São João excelente. Apesar de todas as chuvas, tivemos alguns empecilhos por causa da água, que foi muito, mas o sertanejo precisa disso, precisa de água. É, só de fartura, né? Já dizia, né, em São João do Carneirinho, que se chover, tome milho, espiga de milho no pé. É bom demais. Pois é. Ô, Binho, você, além da música, tem outra profissão? Tenho. Na verdade, na verdade, senhor Ivan, a música, ela veio na minha vida desde que eu nasci. Eu acredito que eu já nasci cantando, né? Quando o médico bateu em mim pra que eu chorasse, eu cantei, né? Meu pai diz isso aí. Mas aí eu fui fazer faculdade de administração, sou administrador de ofício também, e fui fazer faculdade de direito, fiz o curso de bacharelado em direito na Universidade de Maurício Nassau. Inclusive, mando um abraço pra todos os meus colegas que fizeram o curso comigo. E aí muita gente diz assim, misericórdia, esse sanfoneiro, ele é o completo. Por quê? Ele é o administrador, o advogado e o sanfoneiro. Se der problema na justiça, ele resolve. Se for pra administrar, ele lá administra. E no forró, que é na sanfona, deixa comigo que eu administro por aqui puxando o forró. É muito bom, não é, não é, professor Eduardo? É, o cabo é completo. É, porque tem um juiz, doutor Ednaldo Fonseca, lá em Juazeiro da Bahia, já esteve comigo também. Ele é chamado o juiz sanfoneiro. Ele tem um programa a nível nacional também. Isso é muito bom, pessoas esclarecidas que estão do nosso lado defendendo essa causa tão bonita que é a valorização da música do Nordeste, que é uma parte da música popular brasileira. Tudo é música popular brasileira, não é isso? Verdade, seu Ivan. Agora, apesar de todo esse esclarecimento que a gente procura ter, né, porque a gente nunca sabe tudo, a gente, cada dia que acorda e abre os olhos, a gente tá aprendendo coisas novas, mas eu procuro cantar do mesmo jeito que Luiz Lula Gonzaga cantava, que era Aço preto, veve e solto, mas não pode avoar. É a linguagem do povo, né? Eu não posso trocar a linguagem do meu povo matutino por causa de uma graduação. Então, a graduação, ela tem que ser na vida. Exatamente. Parabéns por esse seu trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Bom, e quem quiser saber mais a história de Binho do Acordeon e como é o nome da sua banda completa aí? Isso é muito importante. Binho do Acordeon e Forró, elas mais um. Elas mais um. Tem na internet, tem o site, como é que faz? Isso. Hoje, sem internet, hoje não conseguimos quase nada, né, sem internet. Então, se você quiser achar Binho do Acordeon no Instagram, você coloca arroba Binho do Acordeon no Instagram. Se você quiser achar Binho do Acordeon no Facebook, você vai colocar Clebson Guilherme, com K, Clebson Guilherme. E se você quiser entrar em contato com o Binho do Acordeon, o DDD é 81. Aí o WhatsApp, que hoje a vida é Zap, né? É. 9-9-5-9-7-42-50. 9-9-5-9-7-42-50. Você chama Binho do Acordeon e toda a sua turma que o nosso DVD, que vai ser lançado em julho, e seu Ivan vai estar lá no lançamento. Com o maior prazer. Com o Nordestino, os do Forró e Beto Ortiz. O título é assim, e tome forró! Eita, beleza! É grupo Binho do Acordeon e banda Elas Mais Um. Eu volto a conversar com o doutor Francisco Duarte. Doutor, alguma coisa que eu não perguntei e aqui você gostaria de esclarecer ao público sobre a leptospirose? Você perguntou tudo, mas eu só gostaria de dizer que é sempre bom alertar para esse momento. Esse momento em que a gente está iniciando um período chuvoso no Recife, Zona da Mata e Agreste. Então, todo cuidado é pouco. Então, a gente tem que ter aquele cuidado com a nossa casa, com o lixo que a gente está produzindo, sempre ter a questão da água sanitária e sempre a orientação. Teve contato com água há 7 a 14 dias, teve alguns sintomas como febre, mal-estar, dor na panturrilha, que é a batata da perna, procurar a unidade de saúde mais próxima. E o telefone, tem um telefone, o site também, que as pessoas possam entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde? Na Secretaria de Saúde nós temos o Departamento de Controle de Zoonoses, a qual o telefone é 3840214. Nós estamos à disposição o dia todo, de 8 da manhã a 6 da noite, para atender a população e dar as devidas informações e esclarecimentos. Como é bom esse som do forró, essas músicas apresentadas por Binho do Acordeão e seu grupo musical. A gente bem que queria ficar mais tempo aqui, curtindo esse ritmo que anima as festas juninas. Mas, como tudo que é bom, dura pouco, o Pernambuco Cultural está terminando. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa Pernambuco Cultural. Doutor Francisco Duarte, prazer enorme. Volte sempre. Prazer enorme, muito obrigado. É sempre bom estar aqui com você no seu programa. Binho do Acordeão, muito obrigado também e dispõe aqui do Pernambuco Cultural. O prazer é todo nosso, seu Ivan, e sempre que precisar, o seu chamado não é um chamado, é uma ordem. Muito obrigado. Então, a sua esposa também, né, que faz parte da banda, é Flavinha, ferida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Flavinha? Obrigada. E a todos do grupo, aquele abraço, muito obrigado também a todos vocês. Muito obrigado também aos companheiros das rádios que estão em linha direta com a Rádio CEI. Noronha FM, na ilha de Fernando Noronha. Página UFM, 104,9, de Afogados da Engazeira. Rádio Web Fouzeiros PE. Rádio Web UPE, da Universidade de Pernambuco. Rádio Comunitária Conexão Jovem FM, de Rio Doce, em Olinda. Rádio CEI Web, da Secretaria Estadual de Imprensa de Pernambuco. Rádio Mais FM Recife, 104,7, de Casa Amarela. E Rádio Papacassa FM, 102,9, de Bom Conselho no Agreste Meridional do Estado, além das demais emissoras parceiras que retransmitem o nosso programa. O Pernambuco Cultural é produzido pela agência Rádio CEI de Notícias, da Secretaria de Imprensa do Governo de Pernambuco. Produção de Tarsila Castro, na produção executiva, Diogo Bastos. A edição de áudio e produção técnica são de Deusarim Nataíde, direção Rui Sarinho e a gerência geral da agência Rádio CEI de Notícias, é de Carlos Moraes e a apresentação é minha, Ivan Ferraz. Bingo, nós ouvimos na abertura deste bloco, se tu quiser. Isto, isto. É do Chico Bezerra. Chico Bezerra, Chico Bezerra. E agora, para encerrar esse programa, vamos encerrando o Pernambuco Cultural com mais uma música. Vamos encerrar com os Filhos do Cangaço, música de trabalho de Binho do Acordeão, compositor Edilson Rufino. Vamos lá, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, embaixador. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Pernambuco Cultural. Sou Binho do Acordeão, sou Filhos do Cangaço. Simbora, menino! Nós somos nordestinos com orgulho e com amor. Somos filhos do Cangaço, cabra, macho, sim, senhor. Nós somos nordestinos com orgulho e com amor. Somos filhos do Cangaço, cabra, macho, sim, senhor. Nós somos no destino, com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço, cabra macho, sim senhor Nós somos no destino, com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço, cabra macho, sim senhor Quando nós começa a tocar, o povo pede mais Nós somos filhos do cangaço e mensageiro da paz Quando nós começa a tocar, o povo pede mais Nós somos filhos do cangaço e mensageiro da paz Nós somos no destino, com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço, cabra macho, sim senhor Nós somos no destino, com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço, cabra macho, sim senhor Nós somos no destino, com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço, cabra macho, sim senhor Nós somos no destino, com orgulho e com amor Somos filhos do cangaço, cabra macho, sim senhor A Rádio Ceia apresentou Pernambuco Cultural Pernambuco Cultural